É inquestionável que o Conselho de Câmara de Lobos é de todos os Conselhos da região aquele cuja população tem a média de idades mais baixa, portanto o Conselho mais jovem. A Sra. Deputada Sódia Silva e bem destacou uma série de medidas de grande relevância que vêm sendo implementadas no Conselho. Curiosamente ou não, alguns sugerem que a Sra. Deputada não devia ter o feito, deveria ter destacado aquilo que ainda falta fazer em Câmara de Lobos. É de uma pretensão muito grande, mas também vindo da bancada, neste caso, do Sra. Deputado do PCP, não é de estranhar, porque é a K7, não é... Eu gostava que o Sra. Deputado Ricardo Luma me dissesse quem é o candidato que desconheço, se calhar o lápis é meu, quem é o candidato do PCP para o Conselho de Câmara de Lobos e quais as medidas que o PCP preconiza. Por outro lado, as medidas, conforme eu referi, são medidas relevantes, não são medidas tipo, penso rápido, como alguns candidatos, penso rápido, que tão rápido, tão rápido que são, hoje não estão cá. Eu perguntava à Sra. Deputada, como vê, por exemplo, investimentos que o Governo Regional tem no terreno relativamente a infraestruturas discutíveis, concretamente mais um campo de futebol e um pavilhão, num Conselho tão jovem, que é um dos que têm a maior demografia federada, aspecto que já foi aqui muito criticado, nomeadamente pela bancada do PS, e, em particular, o Sra. Deputado Rui Quetano, na questão de um orçamento, termino já, Sra. Presidente, que manifestou-se aqui contra algumas medidas do género e refiro-me à criação de mais infraestruturas discutíveis para um Conselho jovem como o de Câmara de Lobos. Muito obrigado. Obrigado.